Nós estamos aqui na MG 050, próximo ao Brasinho, onde está acontecendo uma manifestação. Não tem um líder aqui, são todos voluntários. E eu vou falar agora com o Gilvan Terra, que faz parte também desses voluntários aqui que estão aqui. Gilvan, nos fale como que está sendo aqui, quem está parando, quem está passando, como que está essa manifestação e qual é o objetivo dela. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes. É uma manifestação bastante hordeira. Não vamos queimar pneu, não vamos fazer nada. E a polícia já esteve aqui apoiando a gente e pediu para a gente liberar carros pequenos, ambulância, alimentos perecíveis. Então, assim, não estamos aqui para prejudicar ninguém. Estamos querendo fazer uma manifestação no nível que está sendo feito no Brasil todo. Estamos acompanhando o que o Brasil está fazendo. E o que vocês esperam conseguir com essa manifestação? A gente espera, né? A gente vai pedir, vai ser colocada a faixa ali agora, que tenha uma intervenção federal. Porque nós não acreditamos que o PT vendeu essa eleição. Acreditamos que houve fraude. Acreditamos que naquele roubo, nas rádios lá no Nordeste, onde não veicularam as mensagens do Bolsonaro, a família do Lula, isso por si só já é um crime eleitoral. Eu acho que nós não podemos assistir isso passivamente. Nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente quer um Brasil melhor, se a gente não quer que isso aqui vire um país socialista, a gente tem que agir agora. A última oportunidade que a gente tem é essa hoje. Sim, vocês pensam em ficar aqui? Tem um tempo certo, previsto? Até quando o capitão precisar, nós vamos ficar. Não tem tempo previsto. Nós começamos hoje, esperamos que... Começou de manhã, está aumentando o número de pessoas vindo. Amanhã é feriado, vai ser muita gente que vai estar aqui de Pinhuí. E não tem hora, não tem dia. Nós estamos aqui para até resolver o problema. Nós vimos aqui que tem pessoas também de Capitólio, de toda a região, estão parando aqui. E os agricultores também, os produtores rurais também estão já planejando para sair. Tem, tem os produtores rurais também. Essa manifestação aqui foi marcada muito de última hora. Ontem, 10 horas da noite. Então, hoje de manhã começamos a comunicar, avisar. Então, tem produtores que vão vir com máquinas, caminhoneiros, mais caminhões vão vir. E esperamos que a maia-tarde isso aqui esteja lotado de gente. E como que estão fazendo todos com água, alimento? Bom, o pessoal, algumas pessoas já trouxeram água. E nós vamos estar comprando. Se não tiver, tem um supermercado aqui perto, tem que ir lá e comprar e pôr em todo mundo. Certo. E você acredita então, Gilvan, que isso aqui seja então a democracia? Claro, democracia. Isso é um movimento democrático. Não estão ferindo nenhuma lei. Estamos pedindo o que está na Constituição. Então, dentro do que aconteceu nessa eleição, dentro do que quer aquele partido, estamos pedindo uma intervenção federal. É isso que a gente quer. Eu estou aqui com o empresário Antônio Ozanã. Ozanã, você está aqui apoiando essa manifestação pacífica que está acontecendo aqui na MG 050. Você acredita que o objetivo dessa manifestação é válido? Bom dia. Roseli, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Eu acredito sim. Não houve nenhum pronunciamento do, no caso, presidente. Foi candidato Jair Bolsonaro até agora. Tem muita informação que chega através de redes sociais. E como estão parando no Brasil inteiro, a nossa cidade, que a gente tanto gosta, tanto ama, o pessoal tem que se mobilizar, tem que ajudar. Pensando pelo lado positivo, é a última chance que nós temos, né? E a gente fica com medo de ter havido alguma coisa incoerente, tipo uma fraude nas eleições. Então, é devido a isso que tem o grupo da comissão, do qual eu participo, nós resolvemos. E vamos apoiar os caminhoneiros, sim, para essa manifestação. Que Deus nos abençoe que seja o melhor para o nosso Brasil. Você está apoiando essa manifestação? Você acha que é uma manifestação justa? Bom dia. Com certeza. Bom dia, bom dia Andoeste. Com certeza é uma manifestação, progresso. A gente tem que lutar pelos direitos e ver o que vai dar. Os caminhoneiros resolveram, abriu a mão, estamos aqui, vamos pelejar e ver o que vai dar.